oi tudo bem pode entrar pode sentar por favor podemos começar então medir o sonor completo sua idade data mês e ano de nascimento você tem o segundo grau que faculdade que você fecha até agora tá indo bem não se preocupa não é só pergunta de rotina tá pronto o nome da sua mãe e pai completo também é com y seu número de telefone fica ao secretário celular ou telefone fixo tanto faz eu te recomendo que seja de whatsapp porque é mais fácil de entrar em contato vai ser whatsapp então ok pode falar pronto você tem algum problema de saúde uma energia talvez tá bom bom as perguntas foram só essas tá vou te apresentar os benefícios aqui você me diz se te interessa ou não tá porque a gente pode mudar alguma coisa que não te chame tanta atenção mas é no máximo duas coisas então pensa bem tá ó tem vale saúde vale alimentação pagamos sua passagem de volta segunda a sexta perdão se por acaso você decidir fazer hora extra no sábado não pagamos a sua passagem tá você vai fazer hora do seu próprio bolso tem problema não ok também temos a opção de pagar suas despesas médicas pode ficar tranquilo é isso não é uma ameaça tá bom é só se caso acontecer um acidente com a senhorita seja na rua ou doméstico independente do local do acidente vamos pagar tudo você não precisa ter dor de cabeça com o hospital é sério não brincamos com a saúde dos nossos funcionários porém se caso você aceitar vamos descontar 20 reais do seu salário todo mês tá bom não 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 precisa se decidir agora não isso só no final da entrevista aí você me diz o que você vai querer alterar se por acaso você ter vontade de alterar alguma coisa ok também temos parceria com dentista então vamos cuidar muito bem do seu dentinho vai ficar com seu maravilhoso não tô dizendo que ele é feito bom inclusive essa coisa muito bonita com todo respeito também temos a opção de pagar seu funeral tá então você não vai ter dor de cabeça com isso seus familiares não vão ter né porque você vai estar no soninho gostoso isso não vai descontar do seu salário tá pode ficar tranquilo a gente que vai pagar tudo você vai ter seu lugar reservadinho lá pra você mimir tá bom a única coisa que seus familiares vão ter que fazer é assinar papelada de resto vai dar tudo certinho tudo pago tudo bonitinho pra você tá bom você deseja alterar alguma coisa no nosso plano tem certeza pensa bem porque depois não vamos poder alterar novamente ok vou encaminhar seus dados para análise tá bom se seu currículo nos interessar entraremos em contato com você pelo seu número de telefone via whatsapp tem programa pra você ok por lá vamos explicar tudo direitinho pra você tá o horário e a data que você pode vir aqui buscar seu uniforme também temos a opção de te mandar pelo correio se você decidir assim isso é o horário de entrada, horário de almoço, horário de saída e sobre seu salário também ok foi um prazer te conhecer boa sorte minha futura companhia de trabalho te acompanho até a porta até mais ah e o conselho com um futuro amigo de trabalho se preocupa não que você já tá com a vaga tá bom tchau tchau